Olá, tudo bem? Vamos agora, esse é o último vídeo, é o desfecho, ok, dessa série que eu tenho feito, nem lembro quantos vídeos deu, deve ter dado uns sete mais ou menos, sobre os aspectos emocionais do pós-operatório, da conversa que eu tive com uma mulher que fez a cirurgia, ok, e a gente conversou um pouquinho sobre como foi a parte emocional e as dificuldades, os desafios que ela teve nesse período de pós-operatório. E dessa conversa, a gente colocou aqui alguns comentários, ok? Meu nome é Flávio, sou médico cirurgião plástico, seja bem-vindo ao meu canal, se é a primeira vez que você está chegando aqui, já venha para ficar, clique no sininho, se inscreva, comente e compartilhe esse conteúdo, se você acha que ele é importante, que ele é relevante, que ele pode ajudar pessoas. O meu propósito aqui é entregar valor ajudando vocês e a minha preocupação sempre é com, não é a cirurgia plástica, né? A minha motivação maior aqui não é a cirurgia plástica, é de alguma maneira chegar até você, aproveitar aqui, chegar até você, aproveitar essa estrutura de mídia, de canal, do próprio YouTube, ou por onde você esteja vendo esse vídeo, e te tranquilizar, ok? Então vamos lá, gente, o desfecho, última parte. Que engraçado, né? E eu acho que tem tudo a ver também com o que, pelo fato de você ter emagrecido muito, hormônio, né? Nossa, então te dá a ver. Se você pôr agora todo esse pacotão na balança, agora vem a fase, fala, opa, ainda assim valeu a pena. Ah, com certeza. Acho que faz parte do pacote, né? Faz parte. O que tem que fazer é se preparar melhor antes, pra passar melhor a fase, né? Aí você vai vendo, que nem você falou, vai vendo os benefícios, aí você fica melhor. Você fala, ah, não, agora tá isso, agora que nem o banho vestido, eu sei que já tá mais larguinho. Coloco blusa, tá bem mais, assim, né? Porque antes eu fechava e fazia sempre aqueles buraquinhos, assim, né? Então agora não, agora eu fecho já tronco pela mente. Muito bem. Ótimo. Legal. Vamos lá, a gente vai dar uma olhadinha. Muito bem, gente. Muito bem. Então, depois de tudo esse vai e vem, sobe e desce, sobe e desce emoção, você vê ela falando hormônio e fica meio abalada, fica meio depressiva nos primeiros dias, a gente falou aqui que durou mais ou menos umas três semanas isso e tal. No final de tudo, vale a pena? Valeu a pena? Ela falou, olha, lógico, depois disso tudo, eu começo a sair da tempestade, visto minha roupa, já começo a sentir os benefícios de ter atravessado todo esse desafio cirúrgico e do pós-operatório. Então, gente, espero que vocês tenham gostado. Eu quis fazer, assim, algo um pouco diferente pra tentar ser bem real, bem próximo, bem atrativo, né? Esses tipos de conteúdo, porque minha missão aqui é me conectar ao máximo com vocês e realmente fazer algo assim pra vocês, ok? Pra você que me acompanha, que me segue e eu queria que você falasse aqui embaixo o que você achou dessa série aqui que eu preparei. Tá jóia? Beijo no coração, lembra, coração alegre, aformoseia o rosto, corre lá ser feliz, a gente só vive uma vez. Beijo, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!